...na tela com a gente. Nos ouve bem, prefeito? Fala, meu querido. Tudo bem? Estou vindo bem, sim. Ai, que legal! Está aqui com a gente o vereador de Bertioga Tassiano Goulart. Boa noite, prefeito. Uma honra aqui poder estar participando contigo. Prefeito Caio Goia, desculpe. Vou levar um negócio para você, cara. Você está ridículo com esse negócio na cara aí, rapaz. É isso, meu irmão. Para não ficar cuspindo no convidado aqui no estúdio, Caio. Caio, eu quero te agradecer demais. Dizer que a gente está muito orgulhoso da sua eleição, seus primos aqui de Bertioga. Cara, foi uma eleição bastante árdua aqui. A gente derrotou um grupo de mais de 30 anos aqui na nossa cidade. Então, agora é trabalhar bastante para dar o resultado. A gente ganhou aqui no segundo turno com 58% dos votos. Então, foi uma batalha, mas agora a gente está colocando o Mogi das Cruzes no rumo do desenvolvimento. O Caio, eu quero te fazer um agradecimento especial aqui. Eu preparei um número aqui, não sei se vai dar certo. Não sei se você está vendo aí desse lado as fotos. Está passando umas fotos para você? Está sim. Então, vamos lá. Você tem uma participação muito grande nisso tudo que está na tela. Esse foi o projeto de 2019, que você, através do Márcio e da sua equipe, me ajudaram a ter as autorizações. A gente esteve por Sabauna, Oropó, em Judeapeba e no Conjunto Jefferson. E você nos abriu muitas portas e foi fundamental para que a gente conseguisse andar com o projeto por lá. Vou confessar que a gente não teve, por parte da Secretaria de Cultura, nada do que foi prometido para a gente na época lá. No entanto, o seu trabalho, através do Márcio, a gente conseguiu a autorização para se apresentar. E, vou falar, não fez falta a Secretaria de Cultura à época, porque a população nos abraçou de um jeito, cara. A gente foi tão recebido, bem recebido. Eu vou te colocar um trechinho de um vídeo, que é da festa do Oropó. Deixa eu ver se dá certo. A área de um burin, nadador. O que vive a sonhar com o mundo do mar? Sonhador. Esse palco foi montado com móveis velhos. Pela comunidade. No Conjunto Jefferson, a escola nos abraçou. Em Jundiapeba, a escola estadual, todo mundo do bairro. Na Sabauna, o pessoal da Secretaria não abriu lá a estação ferroviária? Os moradores, Caio, emendaram 15 extensões, uma na outra, para a gente poder ter a força. Ou seja, eu queria que você cuidasse muito bem desse povo de Mogi, que eu sou apaixonado por eles, cara. Parabéns, viu? Que povo legal! Caralho, obrigado, cara. O povo de Mogi é um povo muito especial. Mogi, na verdade, além do seu capital humano, tem um potencial incrível, que agora chegou o momento de a gente colocar essa cidade, na verdade, como uma grande referência no Brasil. Então, assim, cara, eu desde já te agradeço por toda a acolhida, pela confiança de sempre. A gente se conheceu há uns dois, três anos atrás e sempre esse relacionamento geraram bons frutos. Então, cara, obrigado, viu? E ao vereador, a Edi Bertioga, um bom trabalho aí também. Eu não sei se está no primeiro ou no segundo mandato, em qual mandato que está. Mas, independente disso, conta com a gente aqui em Mogi das Cruzes, estou à sua disposição. Muito obrigado. Também desejo aí uma boa sorte e um grande mandato aí em Mogi. Aí você possa fazer um grande trabalho. Eu vou... Já está tarde, segunda noite. Eu queria agradecer, mas eu quero fazer uma última pergunta. E você vai estar falando, com uma boa parte da população mojiana, Eu não tenho números oficiais, mas o Morada da Praia está repleto, está todo mundo morando. A Riviera, mais da metade do pessoal está morando. Ou seja, com a pandemia, muita gente de Mogi está morando aqui com a gente, sobe para trabalhar, desce e assim por diante. Então, você está falando com uma parcela importante dos seus eleitores aí de Mogi. Qual que é o seu foco, a bandeira do Caio para essa administração? O que daqui a quatro anos a gente vai se encontrar nesse programa? E você fala, olha, isso aqui que eu propus, por isso que a população me elegeu, sendo, entre aspas, o azarão do tamanho de campanha, né, Caio? Mas a sua votação provou que não é azarão nada, favoritaço, né? Qual que será a sua tocada, a sua bandeira para a Mogi, Caio? A lei é a seguinte, eu não quero ser conhecido como o prefeito que fez a ponte tal, o túnel tal, ou o prédio X. Quero ser conhecido como o prefeito que devolveu qualidade de vida para os mojianos, né? E quando eu falo nisso, eu falo do planejamento da cidade, de fazer uma cidade que ela se desenvolva. O Moji cresceu muito nos últimos anos, mas agora chegou a hora dela se desenvolver. Então, assim, que o mojiano possa voltar a trabalhar em Moji. Hoje, 30% dos mojianos ainda tem que sair de Moji para trabalhar na capital. A gente quer reverter esse cenário e daqui a quatro anos a gente tem uma educação melhor, uma saúde melhor, mas principalmente que o mojiano ele volte a trabalhar aqui em Moji. e tenha, por conta disso e de outros pastores, mais qualidade de vida. Eu não vou resistir, eu estive lá no Oropó, e agora sou embaixador do Oropó, tá? Cuida daquele povo lá, Caio. Cuida da cidade inteira, mas assim, a galera do Oropó, fazia tempo que eu não vi um pessoal tão pobre, viu, Caio? Uma pobreza tão doída, assim, tão marcante. Moji é uma cidade tão rica, Bertioga é uma cidade tão rica. E você vê uma favela tão humildona mesmo, assim, casca mesmo, né? Foi uma coisa que eu tenho certeza que deve ter te incomodado, deve ter te incomodado como vereador muitas vezes, né? É exatamente por isso que a gente se posicionou como prefeito, né? Porque, como vereador, a gente tem uma oportunidade de provocar, de fiscalizar, de indicar para o prefeito, mas não de realizar. Então, agora, como prefeito, a gente já tem um programa, na verdade, inclusive, não só para a área do Oropó, mas para toda a periferia de Moji das Cruzes. Para as pessoas invisíveis, que a maioria das pessoas não consegue enxergar no seu dia a dia, a gente quer chegar até lá para dar mais dignidade. Parabéns. Tachiano, para a gente fechar, tem alguma coisa para falar para o nosso prefeito, Moji? É isso aí, né? Eu acho que ele teve uma coragem muito grande, né? Esteve na vereança, assim como eu, e agora vai por uma nova etapa da vida dele, né? Da vida dele e política, passando para o Executivo, e eu só posso reforçar meu desejo de sorte para que consiga colocar em prática tudo aquilo que planejou aí e que Moji cresça cada vez mais. Maravilha. Obrigado, vereador. Obrigado, Alê. Fiquem com Deus e vamos para cima. Para cima. Obrigado. Um beijo na Jaqueline. Aumente o salário dela e toda a sua assessoria, que eles são demais também. Não, Márcio, na galera toda. Eu adotei aqui para não esquecer o abraço aqui. O Márcio e a Jaqueline e a galera toda também de Jundiapeba, do Conjunto Jefferson, do Oropó, de Sabaúna, de toda a Moji. Vocês têm um prefeito da nova geração e a gente está com uma expectativa muito grande. Vem, cara, de você fazer um grande trabalho. Parabéns. Obrigado pela entrevista. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, grande abraço. Obrigado.